Aí, então, o que eu vou abordar hoje? Uma das coisas, eu quero mostrar para vocês o trabalho com os padrões sobre a escala maior. E aí eu já vou começar com esse assunto, abrindo aqui um material que quem tem o meu livro já conhece, mas só para exemplificar, e aí vocês podem utilizar qualquer tipo de livro, qualquer tipo de livro que vocês tenham, vocês vão analisar da mesma forma, tá? Tabela de padrões melódicos. Aqui é uma tabela, isso aqui é uma tabela que quem tem o meu livro recebe como material complementar. Ah, peraí. Bom, olha só, pessoal. Então, aqui a gente tem a tabela de padrões melódicos. Então, eu tenho aqui uma frase que ela se repete de forma igual a cada quatro notas, olha só. Eu tenho uma sequência de quatro notas em sequência aqui, né? Dó, ré, mi, fá. Ré, mi, fá, sol. Mi, fá, sol, lá, certo? Isso aqui é um padrão, e é um padrão de quatro notas. Eu tenho aqui um padrão que se repete de quatro em quatro notas, tá? Essa é a primeira coisa que a gente tem que identificar num padrão para a gente entender ele, certo? E ele está subindo aqui. A direção do exercício está subindo, né? Dó, ré, mi, fá, ré, mi, fá, sol, mi, fá, sol, lá. Não sei se eu estou cantando no tom de dó, mas essa é a relação intervalar, tá? Então, identifiquei que é quatro. E aí, tem duas coisas que a gente tem que considerar num padrão melódico. Muita gente, muitos alunos meus perguntam a mesma coisa. Como é que eu faço para descer? Porque aqui, depois ou mais adiante, eu vou fazer uma tabela nova com a descida, porque muita gente pergunta isso. Como é que eu desço? Tem duas formas de descer. Uma é fazendo o exercício igual, quer dizer, a frase sempre subindo. Mas, normalmente, a gente estuda a frase descendo como espelho. A gente chama de espelho. Ou seja, a gente faz exatamente o inverso da subida. Esse exercício, a gente tem duas coisas para considerar, pessoal. Uma é a direção do exercício. Nesse caso, como é que a gente sabe a direção do exercício? Identificado a quantidade de notas do padrão aqui, que são quatro. A gente identificou que toca quatro notas, depois começa do Ré, tudo igualzinho. Ré, Mi, Fá, Sol. Depois começa do Mi. Mi, Fá, Sol, Lá. Então, primeira coisa, identificamos que o padrão tem quatro notas. Segunda coisa, a gente tem que identificar a direção do exercício. Aqui, como é que eu sei? Se eu sei o padrão de quatro notas, de quatro em quatro, eu recomeço aqui. Dó, depois Ré, depois Mi, depois Fá. Bom, isso é ascendente, né? Porque Dó, depois Ré, depois Mi, depois Fá. Isso aqui está em um movimento ascendente. Então, o exercício, de forma geral, a direção dele é ascendente. Eu estou subindo. E a frase musical, que é a frase de quatro notas, no caso, ela também tem um movimento totalmente ascendente. As quatro notas são ascendentes. Dó, Ré, Mi, Fá. Quer dizer, elas estão subindo as quatro notas. Então, tanto o exercício... O item um, que é o exercício, ele está ascendente. Porque a base de cada frase, o Dó, o Ré, o Mi, o Fá, está subindo. E a direção também da frase musical é ascendente. Todas as notas estão subindo. Quando a gente vai descer, o que a gente tem que pensar? Tudo ao contrário. Exatamente tudo ao contrário. Então, item um, que é a direção do exercício. A hora que eu vou descer, estou lá em cima no agudo. Vou descer para o grave. Então, a direção do exercício é descendo. Certo? Então, vamos supor que você vai começar no Dó lá em cima. A próxima nota que você vai começar é o Si. Depois o Lá. Depois o Sol. Porque daí a direção geral do exercício vai estar descendo. Então, cada um dos grupos de quatro notas, eu começo numa nota e depois começo na de baixo. Porque é ao contrário da subida. E se a minha frase, no item dois, que é a direção da frase, que é ascendente, totalmente ascendente, na descida vai ser totalmente descendente. Então, se eu comecei no Dó, as quatro notas descem. Dó, Si, Lá, Sol. Dó, Si, Lá, Sol. Si, Lá, Sol. Fá, Lá, Sol, Fá, Mi. Quer dizer, eu vou começar descendo as notas, as notas que iniciam cada frase. Vou descer elas e vou descer também o exercício. É tudo ao contrário da subida. Na subida, o exercício subiu e a frase subiu. Na volta, então, eu vou descer com o exercício e descer com a frase. Vocês já vão entender melhor quando eu mostrar outros exemplos aqui. Vamos a esse exemplo número três. Pode perguntar se alguém quiser, tá? Olha só. O número três, pessoal. E aí, eu fiz questão de colocar. Ele não é um padrão tão usado, o número três. Alô, pode falar. Desculpa interromper. Esse padrão está dentro do seu livro? Sim. Está no material complementar do meu livro. Aquele material que é enviado complementar. Isso aqui é uma tabela que eu fiz, que está indicado dentro do livro o assunto e como estudar. E aí, você tem a tabela de padrões melódicos para estudar separado ali. Quer dizer, com aqueles dois livros, um e dois, eu vou ter esse material. É isso? Desculpa? O que é? Com aquele livro, um e dois, seu, eu vou ter esse material completo. É isso? Eu não ouvi. Com aqueles dois livros, um e dois, seu, de harmonia, eu vou ter esse material completo. É isso? Sim. Tu já tem esse material. Isso aqui é uma tabela do livro um. É uma tabela do livro um. Tu já pode... Ok. Obrigado. Ela está escrita tabela de padrões melódicos, tá? É a tabela número um. Ó, continuando, a gente, na frase número três, eu coloquei ela aqui tão cedo, essa frase. Ela, nesse formato, ela não é tão usual na improvisação, né? Mas eu coloquei para uma questão de raciocínio. Se eu posso fazer um, dois, três, quatro, e aí, uma informação nova que eu estou dando aqui, ó. Eu sempre identifico, e lá no livro está explicado isso, ou mais adiante, eu vou refazer essa tabela, colocando também todas essas informações. Eu sempre penso em números quando eu decoro um padrão melódico, que é mais fácil para decorar. Então, por exemplo, esse padrão aqui, ó, o número um, seria um, dois, três, quatro, e dois, três, quatro, cinco, né? Eu sempre ponho duas sequências para entender bem o padrão. Um, dois, três, quatro, dois, três, quatro, cinco. O que quer dizer isso? Um, dois, três, quatro é a primeira, segunda, terceira, quarta nota da escala. E aí que entra o que eu falei, isso aqui é só uma referência em dó maior para você aplicar em qualquer tipo de escala. Se você estiver estudando a escala diminuta, vai usar o raciocínio dos números. Um, dois, três, quatro. Quer dizer, primeira, segunda, terceira e quarta notas da escala diminuta. Se você estiver estudando a escala alterada, você vai estudar a primeira, segunda, terceira e quarta notas da escala alterada. E vai fazer esse padrão, esse mesmo padrão numérico e esse desenho melódico sobre aquela escala nova que você vai estudar. Se você está estudando sobre a Lídio B7, uma escala que é muito usada na improvisação, tem uma sonoridade muito bacana, também vai fazer a mesma coisa. Então, independente da escala, o que é importante a gente entender quando a gente estuda a improvisação é que cada assunto simples se desdobra em muitos, se a gente entender realmente o que a gente está fazendo. E não simplesmente só reproduzir o que um método faz, fala, um livro fala. Os assuntos são abertos, eles são abertos a vários tipos. Por isso que na improvisação não tem nível. A maioria dos conteúdos não tem nível. Claro que tem um outro exercício, que é mais para iniciante, mas que quem tem um nível mais avançado pode fazer de uma forma diferente, incluindo outras coisas naquele exercício. Pronto, já ficou um exercício apto também para quem está mais adiantado na improvisação. Então, tem que ter muito cuidado com a forma com que a gente entende a improvisação. O importante é o raciocínio, entender o que a gente está fazendo. Então, se nessa frase aqui eu tenho um, dois, três, quatro, nessa número três eu tenho exatamente o inverso. Quatro, três, dois, um. Tem duas formas de pensar isso aqui. Porque você pode pensar quatro, três, dois, um para cada um dos graus da escala. Fá, aqui começou no Fá, né? Começou no Fá, depois o Sol, depois o Lá, depois o Si. Lembra o que eu acabei de falar? Que a gente tem dois itens. Um item é a direção do exercício. Nesse caso, pessoal, a direção do exercício é igual ao outro. Ele está subindo. Fá, como é que eu sei que está subindo? Eu já identifiquei que o padrão tem quatro notas. Depois ele se repete. Ele começa no Sol, Fá, Mi, Ré e desce quatro notas. Depois ele pula para o Lá aqui e desce quatro notas. Então, esse padrão, assim como o número um, tem quatro notas. Eu identificando o número de notas, eu posso avaliar a primeiro item, que é a direção do exercício. Fá, Sol, Lá, Si. Cada começo de bloco aqui, de quatro notas, está subindo. Fá, Sol, Lá, Si. Então, esse exercício está subindo. Ele está ascendente, certo? Só que a frase está descendente. Então, o item um, ele vai na direção contrária do item dois, certo? A direção do exercício é subindo e a direção da frase musical é descendo. O que eu faço quando eu vou descer essa frase, certo? Eu vou começar lá em cima no agudo pela mesma nota. Vamos pensar que a gente começa no agudo lá no Dó, no Dó agudo, tá? Então, o que acontece? Se o meu exercício estava subindo e a frase descendo agora, o meu exercício vai descer. Então, minha frase vai no sentido contrário à direção do exercício. O item dois tem que ir no sentido contrário do item um. Então, se o exercício está descendo, a frase vai estar subindo, certo? Então, se eu quero começar o exercício no Dó, então eu vou ir para cima. Dó, Ré, Mi, Fá. Depois eu começo no Si, porque eu vou estar descendo com o exercício. Si, Dó, Ré, Mi. Quer dizer, eu estou subindo, né? Si, Dó, Ré, Mi. Si, Dó, Ré, Mi. Enfim. Você vai descer de nota em nota. Dó. Depois vai começar pelo Si. Depois pelo Lá. Pelo Sol. Porque o exercício vai estar descendo. Mas a direção da frase musical é para cima. Então, Dó subindo. Ré, Mi, Fá. Para cima, né? Depois começa no Si, mas sobe. Si, Dó, Ré, Mi. O exercício está descendo. Mas a frase vai estar subindo, certo? Essa é a forma que normalmente a gente é interessante para estudar. Porque a gente tem certeza que a gente passa por todos os caminhos. Tá bom? Eu vou dar mais um exemplo para ficar bem claro isso aqui. Numa frase um pouquinho mais complicada. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui, ó. Essa aqui é bem interessante para a gente entender de vez esse assunto aí. Está todo mundo me ouvindo, né? Bom, maravilha. Ó, o número 10. Esse aqui é um exemplo interessante que é diferente dos dois anteriores, tá? Vamos analisar aqui, ó. Tem uma frase Dó, Mi, Ré, Dó. Tá? Ou seja, deu um salto subindo. Desceu uma, desceu mais uma. Aqui, ó. Eu tenho uma nota que dá um salto. Desceu uma, desceu mais uma. Ou seja, esse padrão, assim como o número 1 e o número 3 que eu acabei de mostrar, ele também é um padrão de quatro notas. Ele se repete de quatro em quatro, ó. Dó, Mi, Ré, Dó. Ele começa numa nota e termina na mesma nota. Saltando uma terça e descendo em graus conjuntos. Dó, Mi, Ré, Dó. Quando eu começo no Ré, a mesma coisa. Ré, Fá, Mi, Ré. Mi, salta para o Sol, desce para o Fá, Mi. Bom, primeiro item. Qual que é a direção do exercício? Aqui, obviamente, vocês já sacaram que todos os exercícios, o exemplo aqui só está mostrando subindo, né? Então, ó, eu tenho o início. Só vou insistir aqui para que vocês entendam bem qual que é a relação que funciona. No item 1, a direção do exercício, a gente tem aqui, a direção do exercício está subindo. Dó, depois tem o Ré, depois o Mi, depois o Fá. Então, aqui nós estamos no movimento ascendente do exercício. Só que aqui a gente tem um probleminha, né? Porque a frase, ela não só sobe ou só desce. Ela está alternada. Ela está alternada. Então, a gente vai ter que respeitar essa alternância ao inverso na descida. Então, se eu tenho da primeira para a segunda nota um salto ascendente na direção, no mesmo direção do exercício. E depois eu desço nas outras duas notas em graus conjuntos. Então, é um salto na direção do exercício, que é subindo, na mesma direção do exercício e depois ao contrário do exercício, tá? Então, na volta, o que acontece? Vamos, de novo, ir lá para o dó agudo, imaginar o dó agudo lá em cima e fazer esse raciocínio ao contrário. Se na subida, o primeiro movimento da primeira para a segunda nota é um salto de terça, certo? É um salto de terça ascendente na mesma direção do exercício, na volta, que eu vou estar fazendo o exercício para baixo, descendo. Então, o primeiro salto é um salto de terça para baixo, na mesma direção que o exercício está indo, né? Então, eu começo lá, dó, lá. É o salto para baixo, uma terça. Dó, si, lá, né? Dó, si, lá é uma terça. Dó para lá. Dó, lá. E o resto das notas vai em grau conjunto na direção contrária à direção do exercício, à direção geral do exercício. Então, dó, lá, si, dó. Eu volto em graus conjuntos. Esse é o espelho, é o inverso dessa frase, tá? É o exatamente inverso dessa frase. Claro que, por exemplo, quando a gente pega um exercício como o salto de terça, que vocês vão encontrar em qualquer método de sax, e a maioria de métodos de qualquer instrumento, porque é um quesito técnico que a gente estuda. Não tem a ver com improvisação, tem a ver com técnica no instrumento, com digitação, com mapeamento da escala no nosso instrumento. Então, aqui no número dois, você tem o salto de terça. Eu coloquei porque, além de ser um treino técnico, você vai encontrar no Closet, vai encontrar no Amadeu Russo, no Ruben, que todos esses métodos, tô falando só de métodos de sax aí, né, que o Ruben é pra metais o mais famoso, né, mas também tem pra sax. Você vai encontrar esse tipo de exercício, saltos, é básico, né, tanto no estudo erudito quanto no estudo popular. Então, aqui nós temos o salto de terça, né, esse padrão, por exemplo, ele é de duas em duas notas, ele se repete a cada duas notas, ó. Eu tenho o dó, daí salta o prumi, ele pula sempre uma nota, ó. Pula o ré, isso aqui é um salto de terça. Depois do ré pro fá, tem um salto de terça também, mi pro sol. Então, esse é um padrão de apenas duas notas, duas notas. O exercício está ascendente, se ele é de duas notas, eu analiso de duas em duas notas. Dó, depois ré, depois mi, depois fá. Veja que eu tô sempre andando sobre a escala, e mais uma vez reforço, se a gente estiver trabalhando com uma escala de qualquer tipo, menor melódica, menor harmônica, escala alterada, que é o modo da menor melódica, né, escala diminuta, escala tons inteiros, certo? Qualquer escala, independente da escala que você esteja estudando, você pode aplicar esses 21 padrões aqui, e muitos outros que você encontra em outros livros. Aqui eu só coloquei alguns que eu acho mais interessantes, mais práticos. Por isso que vocês vão ver que a maioria dos padrões tem notas, muita nota com grau conjunto, porque é mais melódico. Não adianta... Eu poderia botar aqui salto de oitava, salto de sexta, salto de sétima. Isso só se usa quando improviso muito moderno, que muitos improvisadores estão buscando esses intervalos enormes, mas não é muito melódico isso, tá? Isso é uma forma de improvisar de um jeito mais mecânico, e a gente chama de um jeito moderno, né, porque é o que está se explorando hoje, os limites do instrumento. Mas não é muito usual na maior parte dos estilos que a gente improvisa, tá? Aqui vocês têm, por exemplo, ó, no número 5, um padrão de três notas. Olha só. Isso aqui, o jeito que eu escrevi aqui, pode causar um pouquinho de dúvida, tá? Mas eu fiz questão de escrever todos os exercícios iguais, porque eu sempre acho importante que vocês entendam de forma comparativa um com o outro o que vocês estão olhando, o que vocês estão vendo, tá? Então, o que acontece? Olha só, aqui a gente tem um padrão de três notas, porque, ó, dó, mi, sol. Nada mais é do que a tríade. Dó, mi, sol. Depois eu tenho aqui, ó, ré, falar. Tem outra tríade aqui, ó, de ré. Ré falar, um ré menor. Depois a tríade de mi. Só que nada mais é, a gente pode chamar também de estudar o campo harmônico com as tríades, né? Eu estou pegando a escala de dó maior, no caso aqui, nesse exemplo, e estou tocando as tríades do campo harmônico da escala de dó maior, certo? Eu poderia fazer... E aqui, claro, pessoal, também a questão da tonalidade, né? Aqui o exemplo está apenas em dó maior, só para ficar mais fácil de entender. Isso aqui é para ser aplicado nos doze tons, não é para ser estudado lendo isso aqui, até porque o exercício nem está escrito para ler aqui, está escrito para entender, tá? Então, aqui a gente tem um padrão de três notas, ele se repete de três em três. Então, fica um padrão, ritmicamente, se a gente for fazer desse jeito, fica quebrado, né? Mas a gente poderia... Isso aqui é só um exemplo, a pessoa poderia estudar, por exemplo, semínima, semínima e uma mínima. Dó, mi, sol, ré, fa, lá, mi, sol, si, para colocar um por compasso. A pessoa que está iniciante vai estudar dessa forma, certo? Então, quem está mais avançado já começa a usar outro tipo de ritmo. Isso aqui, por exemplo, já fica quebrado. Então, dó, mi, sol, ré, fa, lá, mi, sol, si, fa, lá, dó. Quer dizer, fica ritmicamente deslocado, né? Então, para quem não tem uma firmeza rítmica, não vai estudar com colcheia dessa forma. Pode estudar fazendo mínima. Dó, mi... Só que se tivesse um 3x4, daria certinho. A gente poderia fazer uma mínima, uma mínima, uma mínima. Dentro do 3x4, daria certinho, né? Fecharia os três tempos. Ou se a gente fizesse no 3x4, com colcheia também. Fecharia dois grupos, né? Dó, mi, sol, ré, fa, lá. Aí cairia no outro compasso, o mi. Então, depende do contexto que você aplica. Isso que é interessante desse tipo de estudo, pessoal. Porque a gente não está falando de estudar em 4x4. Pode ver que eu nem coloquei a fórmula de compasso aqui. Embora, obviamente, aqui está em 4x4, ou 2x2, ou 8x8. Quer dizer, eu estou utilizando o pensamento aqui. Por isso que eu não coloquei fórmula de compasso, tá? Isso aqui poderia ser um 3x4, poderia ser um 5x4, poderia ser um 7x4, um 7x8, um 5x8. Tanto faz o compasso que você vai aplicar. Você pode fazer adaptações rítmicas e ir tornando esse exercício muito mais rico. Pode, por exemplo, o Hermínio, que é professor de sax, já de faculdade e tal, às vezes, depois de ter passado para o aluno o exercício básico de salto de terça, ele pode... Isso aqui é... Eu estudei muito no erudito isso. Eu vou estudar o salto... Mesmo o salto de terça, mas fazendo articulações diferentes. Primeiro tudo ligado, depois tudo destacado, depois ligo tempo fraco.